O ditado é bem claro, enquanto umas portas se fecham, outras também se abrem. Já é sabido que a pressão exercida pelo governador da Califórnia em executivos da Disney foi o motivo do cancelamento do UFC 249, que seria nesse sábado. Por mais que o cassino Tati Palace esteja em terras indígenas e o político não possa de fato proibir nada, sabemos que o homem em posse da caneta pode dificultar as coisas de muitas outras formas. Por outro lado, o republicano Ron DeSantis, governador da Flórida, passou uma ordem que pode beneficiar e muito o Ultimate. Visando o retorno das atividades e o reaquecimento econômico, ele aumentou a lista de serviços essenciais e incluiu nela esportes profissionais. Lutadores, funcionários, produção, córneas, equipe de transmissão, todo mundo seria permitido, contanto que não haja público presente. O WWE é o maior evento de pro wrestling do mundo e, inclusive, já vai começar a mandar eventos de lá. Essa facilidade burocrática também seria uma mão na roda para o próximo evento da fila, né? O UFC 250 do dia 9 de maio, caso a Ilha da Luta não esteja pronta até lá. Como sabemos, a luta principal desse car de Henry Serrudo vs José Aldo já foi desfeita, porque o brasileiro, sem o visto americano pra trabalho, não poderia chegar em nenhum desses dois lugares. Esses últimos dias recebi um comentário aqui no YouTube perguntando Ah, Renato, por que o Aldo, então, não pega um voo direto do Brasil pra tal ilha? Bom, simplesmente não creio que Dana White vá construir em um mês uma pista de pouso grande o suficiente pra receber um Boeing 747 numa ilha, né? Com espaço tão limitado. Eles vão elevar os caras em pequenos jatos particulares, que muito provavelmente sairão de Las Vegas. É quase certo que o substituto do brasileiro será Domini Cruz, ex-campeão peso galo, que inclusive já foi contatado pelo UFC. O casamento Serrudo vs Cruz é dos mais intrigantes e no papel, mais uma vez, parece não favorecer tanto o atual campeão. Em primeiro lugar, Cruz é bem maior, tem 1,73m de altura e 1,75m de envergadura, enquanto o Serrudo tem 1,63m pra ambas medidas. Não dá pra negar também que o bailarino Cruz é superior em pé. A diferença de habilidade e movimentação no setor é grande. Cruz ainda tem o wrestling como base, é bem difícil de ser quedado, defende 85% de todas as quedas que tentam contra ele e não perde uma luta via grappling desde março de 2007. E tem mais uma, apesar da enorme diferença de experiência no MMA, Cruz é apenas um ano mais velho, 34 contra 33 anos. Agora, o que pode decidir aqui também é a condição, o vigor físico. Serrudo chegou há pouco tempo no MMA, tem baixa quilometragem, ainda tá fresco. E Domine Cruz tem simplesmente um dos corpos mais baleados da história do esporte, rivalizando apenas com o peso pesado Caim Velasquez. É tanta lesão, tanta cirurgia nos últimos anos, que é até difícil projetar algo, saber o que esperar. Meus amigos, Cruz não pisa no octógono há 3 anos e 4 meses, e nos últimos 9 anos ele fez apenas 5 lutas. Eu não faço a mínima ideia se quem vai dar as caras é aquele fenômeno que ataca por ângulos heterodoxos ou um cara completamente irreconhecível. Em entrevista ontem à ESPN, o próprio Serrudo atacou esse aspecto, abre aspas. O Dominique é imprevisível, ele é muito frágil, tem o medo de assinar o contrato porque não sei se ele vai aparecer. E do outro lado, a gente sabe exatamente o que esperar. Um campeão olímpico de wrestling estilo livre que não cansa, aguenta castigo, aguenta tomar porrada e bate pesado também. É um bicho bruto, forte, no seu auge, tanto físico quanto técnico. Penso da seguinte forma, se estivéssemos em 2016, pelos fundamentos, acho que minha grana estaria no Cruz. Mas hoje são tantos pontos de interrogação que acabo vendo aí Serrudo favorito talvez na casa de 60 a 40. E se o favoritismo se confirmar, meus amigos, não tem choro nem vela. Pode achar o cara tosco, bobão, constrangedor e etc. Mas ele vai entrar para a história não só como o primeiro campeão olímpico a ser campeão do UFC, vai ser o primeiro campeão olímpico a ser duplo campeão do UFC com Demetrius Johnson, TJ de Lachó e Dominique Cruz no currículo. E esses são só os três maiores nomes das duas categorias mais leves do UFC. Serrudo é malandro, reforçou nessa mesma entrevista à ESPN que só sai de casa se for para caçar uma lenda. E até citou o nome de Frank Edgar como uma alternativa viável ao Cruz. Só abrindo parênteses aqui, é curioso notar que Cruz, Aldo e Edgar, os três últimos nomes envolvidos com o Serrudo, perderam seus últimos compromissos. Mas os três também são famosos, notórios e respeitados. E no momento, simplesmente, não há melhor custo-benefício para o CCC. E ele sabe muito bem disso. Legado é sinônimo de cash. Mas como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre esse casamento específico? Quem é favorito? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem teve rodada dupla aqui no sexto round. Falei sobre Ronda Rousey, que já abandonou o Pro Wrestling, de repente aí, pode voltar para o MMA, não sei. E também sobre a minha ida para a televisão, o meu acordo com a ESPN Brasil. Vocês conferem esses dois vídeos nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.